A compra de imóveis sempre foi vista como um investimento seguro. Nos últimos anos, tem aumentado o número de pessoas que buscam estúdios para aumentar a renda. Os apartamentos de até 40 metros quadrados, por exemplo, têm potencial de valorização de até 30%. E eles já criaram até um novo mercado, o de anfitriões profissionais. Como forma de diversificar a carteira, há seis anos o Luiz investe em apartamentos estúdio. Imóveis com menos de 40 metros quadrados e sem divisões internas. Recentemente, ele adquiriu o quarto apartamento de pequeno porte, com foco em locações para curta temporada. A opção de investimento em estúdios, que são imóveis de pouca metragem, ela oferece um bom rendimento. Uma boa liquidez para quem quer vender o estúdio também, porque como ele tem um valor nominal menor, ele é mais fácil de vender. Então, ele tem uma liquidez maior. Além disso, como para quem é locatário, ele traz a possibilidade de uma baixa manutenção. É uma tendência de mercado, as pessoas estão procurando imóveis próximos do centro. De olho em investidores, como o Luiz, as construtoras e incorporadoras têm apostado cada vez mais em imóveis de pequeno porte. No caso desta incorporadora, um terço dos imóveis lançados neste ano são estúdios de 17 a 35 metros quadrados. A gente percebe que esse público de investidores busca muito por oportunidades de apartamentos mais compactos, assim, porque eles têm um potencial de rentabilidade muito grande. Com o mercado em alta, surge ainda uma nova demanda. Empresas de anfitrião profissional que cuidam e administram os imóveis para os investidores. Muitas vezes o apartamento, ele vem sem mobília, sem piso. Então, a suíte, ela prepara o apartamento para receber os hóspedes. Além disso, ela coloca esses apartamentos nas plataformas de locação por temporada e faz a gestão disso. Então, ela vai acompanhando a locação dos hóspedes, ela recebe os hóspedes, ela faz a troca de roupa de cama, de limpeza e tudo isso para facilitar para o investidor e para melhorar a rentabilidade dele no final. Tanto como rendimento, como investimento. Então, eu acho que as duas formas, ele atende e tem dado retorno para mim.